Bom galera, bom dia. Acho que não preciso falar nada, todo mundo já tá postando, sabe tudo o que aconteceu. É muito complicada a situação, né? A gente era um parceiraço nosso, parceiraço. Sempre tava com a gente, cara, você é louco. Mas enfim, a gente vai no velório, tô tendo o velório dele. Acho que é a Pucarana, não sei onde. A gente vai lá, presta homenagem. É isso. Hoje vou gravar um vídeo e vou fazer uma homenagem a um meu grande e eterno amigo que não está mais entre a gente. É um momento muito difícil, nunca passei por isso na minha vida. Eu tinha um laço de amizade muito grande, considerava uma tias da minha família, nunca sentia dor do luto na minha vida. Mas agora a gente tem que ser forte, muito forte. Obrigado a todas as mensagens de apoio que estou recebendo no direct. Vamos também fazer alguma campanha para ajudar a família dele, que ele esteja ao lado de Deus. De longe a corrida de vocês. Depois eu encaro esse carro aí. Boa sorte. Obrigado. Galera, tem muita gente mandando mensagem. Não vou conseguir responder. Muita gente mandando só por curiosidade e muitos por consideração, mas nesse momento estava sendo o pior dia da minha vida. Um dos piores dias da minha vida. Sem entender nada. Estou dilacerada. A minha noite foi terrível. E logo mais eu venho falar com vocês, logo mais eu venho falar com vocês, mas eu quero estar inteira para falar de um assunto tão sério, tão doloroso. Então, que vocês fiquem em paz e compreendam esse momento, que está todo mundo sofrendo. De muito sofrimento mesmo. De todo mundo assim. Está todo mundo... Dilacerado. 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 Então, me perdoe. Não vou conseguir conversar. Até porque sábado a gente estava aqui rindo. Pra caramba. Até o ano... Minha cabeça está em milhões de pedaços. Então, eu só peço que vocês não fiquem mandando mensagem pra mim. Eu não estou em condições de falar mesmo. Ficar explicando. Até porque não tem explicação. A gente não fala aquilo que não tem explicação. Então... A CIDADE NO BRASIL